Que bom estarmos na presença do Senhor, eu sinto a presença de Deus aqui, eu quero que você abra sua Bíblia, um texto muito conhecido, em Isaías, o capítulo de número 40, vamos ler o 28, o 29, o 30 e o 30 eu, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga, é inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, e a igreja diz amém, tome assento por favor, queridos, qual é o cenário de Israel aqui, eu quero entrar direto no texto para nós ganhar tempo, Israel está vivendo uma das piores crises da sua história, eles estão amargando um cativeiro, e essa dor, esse sofrimento, é consequência de erros, até porque irmãos, sofrimento, fazem parte da vida do ser humano, independente, se a gente acertar ou errar, a gente vai sofrer, mas se a gente sofrer por Cristo, Paulo vai dizer que é um sofrimento prazeroso, é bom sofrer por Cristo, Jesus vai dizer que bem-aventurado sois vós, quando mentirem, injuriarem, perseguirem você, ou seja, é um sofrimento que nos traz prazer, mas o sofrimento, que ele tem origem na desobediência, é um sofrimento terrível, é uma dor terrível, a gente sempre diz que Deus perdoa pecado, evidentemente que perdoa, pecado confessado, é pecado perdoado, pecado confessado e abandonado, é pecado perdoado, agora as consequências do pecado, evidentemente que virão, e sofrer a consequência de erros, é terrível, e essa era a situação de Israel, aqui em Isaías 40, eles estavam amargando um terrível cativeiro, como consequência de um pecado que eles foram avisados, eles pecaram conscientemente, terrível, viver a consequência do pecado, é a pior dor que pode existir, porque é uma dor que vem junto com ela, aquele sentimento assim, você não precisava estar passando por isso, ela vem com um sentimento de culpa, você não precisava estar passando por isso, então é uma dor terrível, que vem com um sentimento de remorso, Israel estava vivendo o pior período da sua história, é uma dor terrível, e é muito comum quando alguém está passando por esse processo de consequência de pecado, se sentir desamparado de todos, é muito comum nesse processo, você se sentir só, parece que todo mundo está apontando o dedo para você, e às vezes essa solidão, ela é tão forte, que parece que até o próprio Deus, o próprio Deus, o próprio amor de Deus, nos desamparou, é terrível, viver o processo da consequência de coisas erradas, Israel está vivendo esse momento, agora o capítulo de número 40, é Deus confortando, o seu filho amado, a sua nação amada, é Deus consolando Israel, Israel está em meio a cinza, está devastado, a situação é caótica, é deplorável, eles estão desacreditados, eles estão desacreditados, em outras palavras, Israel está pensando assim, será que ainda Deus tem alguma coisa com nós, será que nós ainda estamos dentro dos planos de Deus, e Deus está confortando, tanto que o primeiro versículo, do capítulo 40 de Isaías, Deus está dizendo através da boca do profeta Isaías, dizendo assim, consolae, consolae o meu povo, diz o vosso Deus, Deus está acariciando Israel, Deus está confortando Israel, Deus desce em meio aos entulhos, Deus desce em meio a cinza, e Deus começa a confortar, e Deus começa agora, se apresentar a Israel, e eu gosto muito irmãos, de alguns pontos, porque eu quero correr por causa do nosso tempo, Deus começa a falar da sua fidelidade a Israel, lá no versículo 8 do capítulo 40, Isaías vai dizer assim a Israel, seca-se a erva, e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente, aleluia, aqui irmão, se você for ver o contexto, erva e flor, está falando da humanidade dos homens, eu falei aqui no domingo passado, que a vida do homem é como a flor, que murcha, que aparece e que vai, Deus está dizendo assim, galera, Israel, vocês precisam saber de uma coisa, que a flor, ela é bonita, a erva é bonita, ela cresce, mas ela murcha, os homens, as palavras dos homens, elas são mutáveis, os homens são falhos, eles são falíveis, eles podem até falar alguma coisa para você, mas se de repente você decepcionar esse homem, ele pode até mudar os seus critérios, as suas palavras, mas a minha palavra não é como a palavra dos homens, a minha palavra não murcha, a minha palavra não cai, a minha palavra não vai com o tempo, a minha palavra é fiel, é Deus dizendo assim para Israel, galera, vocês precisam entender, que o que eu falei para vocês está em pé ainda, não quer dizer que vocês erraram comigo, não quer dizer que vocês falharam comigo, que a minha promessa caiu por terra, eu ainda estou acreditando em vocês, eu ainda tenho promessa com vocês, Deus está confortando, eu gosto de segunda de Timóteo, capítulo 2, versículo 13, quem está entendendo, diga amém, se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo, que Deus tremendo, deixa eu dizer uma coisa para você, você que me assiste nesse momento, talvez quem sabe, a sua vida encaixe certinho no perfil de Israel, você está, nesse momento, amargando uma crise terrível, consequências de pecado, você de repente está vivendo em meio aos entulhos da sua vida, talvez quem sabe, em algum momento, você pode até pensar assim, será que Deus tem alguma coisa comigo ainda? Será que a promessa de Deus ainda está em pé? Deus está dizendo assim, evidentemente que está em pé, Deus ainda está contando com você, as promessas de Deus não caíram por terra na sua vida, porque Deus é fiel, a palavra de Deus é fiel, mesmo que a gente for infiel com Ele, Ele jamais será infiel conosco, porque a fidelidade é atributo de Deus, e Ele não pode negar a si mesmo, Deus é fiel, Deus está falando da sua fidelidade, Ele está dizendo assim para Israel, vocês precisam acreditar que eu sou o mesmo Deus ainda, eu sou o Deus do monte, mas eu sou o Deus do vale, eu não mudei a minha postura, eu ainda sou fiel com vocês, e Deus também vai falar do seu amor, entenda que Deus está confortando Israel, entenda o cenário que Israel está vivendo, no versículo 11, Isaías vai dizer assim para Israel, como um pastor, apacentará o seu reboio, entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço, que amor ousado é esse, que amor terrível é o amor de Deus, Deus está dizendo assim, para Israel, não é porque vocês estão vivendo consequências de pecado, não é porque vocês estão vivendo nas ruínas, não é porque vocês estão vivendo em meio a xis, que eu não amo mais vocês, que eu virei as minhas costas para vocês, eu quero dizer para vocês Israel, que eu ainda sou o pastor de vocês, que vocês ainda são o meu rebanho, que eu pego vocês ainda, eu acarici vocês, eu coloco vocês entre os meus braços, Deus está dizendo assim, como um pastor abraça um cordeiro, eu abraço vocês ainda, em meio a essas xis, porque ainda eu amo vocês, sinta o amor de Deus aqui nesse fim de tarde, seja abraçado pelo Espírito Santo de Deus, não importa a situação que você está vivendo, Ele ainda ama-nos, Ele ainda nos ama, talvez quem sabe o seu casamento acabou, talvez quem sabe a sua sociedade acabou, talvez quem sabe os seus amigos acabaram, talvez quem sabe a sua posição eclesiástica acabou, talvez quem sabe ninguém mais visita você, ninguém mais manda uma mensagem para você, ninguém mais curte você, mas Deus está dizendo assim, eu ainda amo você, eu ainda conto com você, você ainda é o meu filho amado, o Espírito Santo de Deus nos conforta aqui nesse fim de tarde, quem ouve a voz do Espírito Santo, diga amém, Deus também está revelando o seu poder para Israel, porque nesse momento, irmão de dor, parece que a gente se sente importante, você se sente um nada, parece que Deus vira as costas para vocês, para você, Israel está vivendo esse momento, e Deus se apresenta para ele, dizendo assim, eu sou fiel com vocês, eu amo vocês, e vocês precisam entender, que eu sou o Deus poderoso, o mesmo Deus, que estava com vocês, quando estava com vocês, lá no deserto, que abriu o mar, que fez o sol parar, que fez coisas extraordinárias, extraordinário, eu estou com vocês aqui, no meio dessa cinza, Isaías vai falar de coisas tremendas, e lá no 12, Isaías vai dizer assim, quem mediu na concha das suas mãos, da sua mão, as águas, e quem tomou a medida dos céus a palmo, isso aqui é muito, muito tremendo, muito profundo, 70% do planeta terra, é água, o planeta terra, era para ser chamado de planeta água, é muita água, vai pensando comigo, oceano Atlântico, oceano Pacífico, oceano Índico, oceano Glacial Ártico, o Glacial Antártico, vai pensando comigo, o rio Nilo, o rio Amazonas, aí esse rio, que corta Jaraguá, é muita água, 70% do planeta terra, é água, é para ser chamado de planeta água, por mais que a nossa tecnologia, seja avançada, seria impossível, algum equipamento, trazer a precisão, de quantos trilhões, de litros, de águas, existem no planeta terra, e Deus chega assim para eles, e diz assim, se eu quiser, eu pego tudo isso, e coloco na concha, da minha mão, aleluia, e na segunda parte, do reciclo 12, irmãos, Isaías, embaixo da revelação profética, ele fala algo, extraordinário, incrível, ele vai dizer, quem foi que mediu, os céus, a pau, queridos, na nossa galáxia, a Via Láctea, existe mais de, cem bilhões, de estrelas, será que a nossa mente, consegue entender, cem bilhões, de estrelas, eu estou falando, de uma única galáxia, entre essas cem bilhões, está o sol, e de repente, você pensa, que o sol, é a maior estrela, engano, existe estrela, muitas vezes, maior que o sol, só para a gente entender, o tamanho do sol, o sol, ele tem cerca de, um milhão e meio, de quilômetros, só para a gente entender, o tamanho do sol, o sol, é equivale, a um milhão, de planeta terra, quando a gente foi na Lituânia, o nosso voo, de Guarulhos, a Frankfurt, meu Deus, parecia que nunca ia chegar, num avião, a 800 km por hora, 900 km por hora, quando a gente chegou lá, a gente voou mais de 3 horas, até chegar na Lituânia, e tinha uns caras, que iam até o Japão, e voam mais de 11 horas, é muito grande, o planeta terra, o sol, ou seja, o sol, é um milhão de vezes maior, do que o planeta terra, mas existem estrelas maiores, que o sol, existe uma estrela, chamada, Etacarinai, que é 5 milhões, de vezes maior, que o sol, vai calculando, irmão, o sol, é um milhão, de vezes maior, que o planeta terra, essa estrela, é um milhão, 5, eu disse aqui, 5 milhões, de vezes maior, do que o sol, mas não é maior, existe uma outra estrela, 300 vezes maior, do que essa estrela, que eu falei agora, mas existe outra estrela, que é um bilhão, de vezes maior, do que o sol, eu aprendi, quando criança, que o universo, é infinito, um astronauta, quando chegou, no espaço sideral, ele olhou, para aquela imensidão, ele disse assim, é impossível, não acreditar em Deus, eu sempre digo uma coisa, que para não acreditar em Deus, você tem que ter mais fé, do que para acreditar em Deus, eu li um livro, chamado assim, eu não tenho fé suficiente, para ser ateu, porque não tem como, não acreditar em Deus, quando a gente olha, para uma estrela da outra, parece que elas são aglomeradas, de tão distante, a distância de uma estrela da outra, se hoje você embarcar, em uma espaçonave, em uma velocidade, da luz, um homem levaria, dois mil, cerca de dois mil, duzentos e vinte anos, para ir de uma estrela, a outra, seria impossível, alguém dizer, o tamanho que existe, o universo, e Deus chega para Israel, e vai dizer assim, quando eu quero medir, o universo, eu não preciso, nem do auxílio, de uma trena, porque eu meço, o universo, a palmos, quem pode dar uma salva, de palmas para Jesus, aleluia, é Deus dizendo assim, Israel, a minha mão está com vocês, a mesma mão que abriu o mar vermelho, a mesma mão que abriu o rio Jordão, ela está com vocês, no meio dessa cinza, oh, aleluia, aí você entende, irmão, o tamanho da mão de Deus, e Deus chega assim, lá no salmo de número 139, tu me cercastes em volta, ou seja, o salmista disse, tu me cercastes em volta, e sobre mim, você colocou, a tua pequeninha mão, a mão de Deus está sobre a sua vida, a mão de Deus está sobre a minha vida, a mão de Deus está sobre nós, que Deus é esse? Deus tremendo, Deus está se apresentando a Israel, agora, um Deus que não só criou as estrelas, mas ele conhece estrela por estrela, lá no 26, Deus vai dizer assim, levantai, ao alto os vossos olhos, Deus vai dizer assim, olha para cima, olha para cima, olha, olha as estrelas, e vê de quem criou essas coisas, foi aquele que fez sair o exército, exército aqui está falando da constelação, dela segundo o seu número, ele chama todas pelos seus nomes, por causa da grandeza, por causa da grandeza das suas forças, e por quanto é forte em poder, nenhuma delas falhará, Deus não só criou as estrelas, irmão André, mas ele chama estrela por estrela, nome por nome, ele conhece estrela por estrela, e o mesmo Deus que chama estrela por estrela, ele conhece cada um de nós, ele conhece você, ele conhece a sua vida, ele conhece o seu passado, ele conhece o seu futuro, ele conhece as suas lágrimas, ele conhece as cinzas que você está vivendo, ele conhece tudo o que você está passando, ele nos conhece, ele te vê nesse momento aí, nesse cantinho, ele te vê naquela madrugada, quando você rola para lá, rola para cá, quando você não consegue dormir, ele conhece o seu sofrimento, ele conhece a sua vida, ele nos sonda, ele nos conhece, agora para nós concluir, porque o meu horário já deu, lá no 28, Deus está se apresentando para Israel, e ele vai dizer assim, vocês não sabem, não ouvisseis que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, ele nem se cansa e nem se fadiga, é inescrutável o seu entendimento, ele dá força ao cansado, e multiplica as forças, ao que não tem nenhum vigor, um Deus tão grande, um Deus extraordinário, um Deus que criou coisas magníficas, Criador dos céus e da terra, se preocupa com um homem cansado, se preocupa com um homem caído, se preocupa com um homem desacreditado, se preocupa com um homem que está vivendo, um processo terrível da sua vida, o que serve, para que serve um homem cansado, ele pode ser o melhor jogador de futebol, mas quando chega a idade, quando chega a velhice, quando chega as dores, os cansaços, ele não serve mais, o seu tempo passa, mas Deus está preocupado com um homem cansado, ele está preocupado com aquele que não tem mais força, e ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor, os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas tem uma promessa aqui, mas os que esperam no Senhor, mas os que confiam no Senhor, eles renovarão as suas forças, e eles subirão com asas como águias, eles correrão e não se cansarão, eles caminharão e não se fatigarão, assim diz o Senhor, oh Espírito Santo de Deus, o que é renovo irmãos? existe um momento que a gente precisa ser renovado pelo Espírito Santo, renovo é um galho, é um ramo que cresce a partir de um toco, de um tronco, de uma árvore recém cortada, dando origem a uma nova árvore, sabe, foi cortada a árvore, e sai um broto, ali sai um renovo, eu gosto de Zó 14, 7 ao 9, porque há esperança, para a árvore que foi cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dá ramos como uma planta, oh Aleluia, eu gosto de Isaías 42 e 3, a cana trilhada não se quebrará, e nem se apagará, o pavio que está fumegando, fique em pé por favor, eu lembro quando a gente era criança, a gente frequentava uns canaviais pertinho da nossa casa, não era para carpim, a gente descascava a cana com o dente assim, e tinha para mim algumas canas, que ficavam na trilha, o vento soprava, e elas caíam, e ficavam ali, não era a melhor cana, para você usar, provavelmente aquela cana seria pisada, pelos animais, pisada por alguém, volta e vem a gente correndo, a gente pisava na cana trilhada, ou seja, uma cana trilhada, espera, que vai ser quebrada, mas a promessa do Espírito Santo é, a cana caída, não vai ser trilhada, mas ela vai ser levantada, outra vez, o pavio, era a lamparina, não é do nosso tempo, mas os irmãos mais antigos sabem, era uma lamparina, uma lâmpada, que o seu como se tiver o óleo, a querosene, quando tinha a maçã de querosene, tinha luminosidade, mas quando estava se acabando o combustível, aquele pavio começava a se apagar, e começava a fumegar, a luminosidade ia acabando, e a fumaça ia tomando conta, aí alguém dizia assim, essa lâmpada vai se apagar, mas o Espírito Santo está dizendo assim, essa lâmpada aqui, não tem mais óleo, que está fumegando, hoje vai ser renovada, pelo Espírito Santo de Deus, eu não sei você, esses momentos são difíceis, na nossa vida, aleluia, que a gente se sente tão só, às vezes parece que o céu se torna de bronze, a gente grita, ninguém consegue ouvir o nosso grito, às vezes a gente vem para um culto como esse irmãos, não é que a gente não quer levantar a mão, não é que a gente não quer falar língua estranha, mas a gente se sente, tão vazio de Deus, tão distante, tão desconectado de Deus, mas o Espírito Santo está dizendo assim, hoje eu marquei um encontro contigo, porque eu quero encher esse vaso, eu quero te renovar hoje à noite, aleluia, aleluia, eu quero respeitar você, porque o Espírito Santo respeita, mas se você quiser vir aqui à frente, se o seu coração disser que você tem que vir aqui à frente, você que precisa de um renovo de Deus, você que precisa de algo a mais de Deus, você que precisa de um transportado Espírito, eu vou cantar só mais uma vez essa canção, e você pode vir aqui diante desse altar, Ei, a caia na aranha, seja sincero com Deus, se você está vazio, não diga que está cheio para Deus, diga assim Senhor, eu estou vazio, se você não consegue sentir nada, diga para Deus Senhor, eu não sinto nada, diga assim Senhor, eu entro e saio, eu não sinto nada aqui, mas diga assim Senhor, eu estou disponível, a ser renovado por ti, aqui neste fim de tarde, diga assim Senhor, eu estou com saudade, ai que saudade daquele tempo maravilhoso, diga assim Senhor, eu estou com saudade daqueles cultos, manhados em lágrima, eu estou com saudade de falar em misério, diga, comece a ser renovado, Espírito Santo de Deus, comece a renovar agora, comece a tocar agora, comece a encher agora, oh aleluia, oh aleluia, comece a ser tocado, comece a ser tocado, comece a ser tocado, comece a ser cheio, comece a ser cheio, Espírito Santo de Deus, comece a encher, comece a levantar, sinta o carinho de Deus, sinta o amor de Deus, sinta o abraço de Deus, ouça a voz de Deus, sobre a sua vida, aleluia, aleluia, e aí, Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal